O diagnóstico a hora lançado é uma base para a pactuação na redução dos homicídios. Buscamos atribuir macrocausas para que, com essas macrocausas, cheguemos aos focos primários da causa de homicídio. Esse é um estudo inédito no Brasil. Participaram deles estados e municípios e o governo federal. É um ponto de partida para buscarmos reduzir homicídios no Brasil.